E hoje eu inicio o programa com o doutor Eduardo Rocha, que está aqui ao meu lado, reabilitador oral e pério implantodontista. É isso, né, doutor Eduardo? É isso, Maita. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde a você. Bom, nós vamos falar sobre implante dentário. Só que tem uma pergunta aqui, doutor Eduardo, olha só. Quem tem perda óssea pode fazer um implante dentário? E a outra pergunta, como e por que acontece a perda óssea? Sim, quem tem perda óssea pode fazer implantes dentários. Depende do grau de perda óssea. Certo. E isso se conecta com a segunda pergunta. Por que isso acontece? Por que isso acontece? O osso ao redor do dente, ele só existe em função do dente. Então, se o paciente, por alguma razão, precisou extrair o dente no passado, esse osso que ali havia ao redor do dente, ele começa um processo de reabsorção. Então, ele é um pouco mais veloz em algumas pessoas, um pouco mais lento em outras pessoas, mas de fato ele vai sofrer um processo que a gente chama de reabsorção. Então, essa é uma das causas da perda óssea? Exatamente. A perda do dente, a eliminação precoce do dente por cárie, por trauma, por fratura, ou qualquer outro fator, doença periodontal, que justifique a extração do dente. Certo. E aí, a pessoa que tem essa perda óssea, então ela consegue fazer o implante dentário normal ou tem que fazer um outro tratamento para depois partir para o implante? Quanto mais precoce for a instalação do implante na área que houve uma extração de dente, mais osso viável essa pessoa apresentará para a colocação, para a instalação de um implante. Entretanto, quanto mais tempo passar, menos osso viável haverá, o volume ósseo em altura, em largura, para que ele possa receber o implante de maneira adequada. E nesse caso, em questão? E aí, nesses casos, o paciente talvez precise do que a gente chama de enxerto ósseo, né? Entendi. Que pode ser realizado com enxerto com osso do próprio paciente ou com biomateriais, que tem a finalidade de recompor a arquitetura óssea visando a colocação do implante. Então, vai resolver esse problema e, posterior a isso, pode sim fazer o implante dentário. Exatamente. É possível até fazer de forma concomitante. Na mesma sessão. Na mesma sessão? Tanto que hoje, o melhor caminho para uma pessoa que perde dentes, havendo indicativo de extração, confirmando-se clinicamente a necessidade de extrair um dente e, havendo condições ósseas, já faz a extração, já instala o implante e é realizado uma série de procedimentos com vistas à manutenção da arquitetura óssea e gengival. O paciente acaba recebendo uma prótese sobre implante com características muito naturais e semelhantes ao dente que ele recém extraiu. E tem algum perigo de rejeição, doutor Eduardo? Via de regra, não. Basicamente, a maioria da população encontra-se apta a receber implantes e esses implantes serem muito bem sucedidos no tempo oportuno. A isso nós chamamos de óssea integração. É necessário respeitar algumas etapas, alguns passos para que a óssea integração aconteça. O que, de fato, impede a óssea integração, além da qualidade do procedimento clínico, são algumas variáveis de ordem sistêmica. Pacientes, por exemplo, diabéticos, tem ali, especialmente os diabéticos descompensados, né? Por vezes, nem podem ser submetidos a procedimento cirúrgico para a colocação de implantes. Isso impacta na qualidade da ligação óssea ao implante, que é o que a gente chama de óssea integração. Mas são as exceções, né? São as exceções. E me diz uma coisa, quantos dentes podem ser implantados de uma só vez? Em relação a implantes, nós vamos separar em dois cenários, né? O paciente que sofre um trauma e tem ali, eventualmente, um dente fraturado, ele vai receber um implante num único momento cirúrgico, né? Eventualmente, se o paciente já perdeu mais dentes no decorrer da vida, né? E precisará de mais implantes, isso vai depender muito da quantidade de ausências dentárias. Certo. Se ele já perdeu todos os dentes, via de regra, são quatro implantes no arco inferior e quatro a seis implantes no arco superior. E na maioria das vezes... Resolve toda a arca. E tudo na frente também, não é, doutor? Também. Também, né? Envolve uma questão no arco superior, a gente consegue abordar um pouco mais a região posterior. E no arco inferior, a gente está limitado por algumas referências anatômicas e daí a quantidade menor de implantes. E isso pode ser feito em um único dia? Pode ser feito em um único dia. Tanto superior como inferior em um único dia? Isso. Via de regra, se faz um arco numa sessão e o outro arco, sendo dois arcos, numa outra sessão. Que também já é bastante, vamos dizer assim, né? Sim, seria... Isso. A prótese que essa pessoa vai receber sobre o implante é uma prótese de característica temporária. Não significa dizer que é uma prótese feia ou uma prótese de menor qualidade, não isso. Ela apenas tem características estruturais necessárias para o momento. Não pode ser uma prótese definitiva, não pode ser uma prótese, por exemplo, de cerâmica. É necessário que seja uma prótese com materiais plásticos. Porque o implante recém-instalado não pode receber uma força excessiva no momento posterior à cirurgia. Fala um pouquinho pra gente, então, sobre o procedimento, sobre a vida do paciente depois. Não tem mais que trocar esse implante, nada. A vida normal, ele pode morder, mastigar tudo. Como que é a manutenção disso? Essa é uma questão super importante. Os implantes, da forma como nós os conhecemos, eles têm aí cerca de 45 anos. E, obviamente, houve uma evolução drástica em todo esse período. Então, hoje, o procedimento com implantes é absolutamente previsível. Não só a colocação em si, como a sobrevivência em boca. Então, a função do implante é reproduzir a raiz. Mas, o implante, portanto, ele vai receber uma coroa protética que vai imitar o dente natural. Então, óbvio, fatores relacionados à qualidade de higiene, fatores relacionados aos hábitos que o paciente tem, não somente na mastigação, mas aquilo que a gente chama de atividade parafuncional. Isso até pra quem não tem o implante, né? Exatamente. Pra todo mundo, né? O apertar, o ranger de dentes. São fatores que comprometem a longevidade não apenas do implante e da prótese sobre implante, bem como da estrutura natural do próprio dente e da gengiva ao redor do dente. Então, quando todos esses fatores estão adequadamente controlados e o paciente assume a responsabilidade que lhe compete nas visitas regulares ao especialista, pelo menos uma vez ao ano, pra avaliar a qualidade óssea, pra avaliar a saúde ao redor da gengiva do implante e a vida normal. E os implantes hoje, a qualidade que eles possuem, aumentam em muito a longevidade do caso. É possível considerar que um paciente, a depender da sua idade, possa se submeter a uma cirurgia pra implante, talvez pela última vez, sem a necessidade de uma reintervenção cirúrgica. Ele talvez tenha que trocar a prótese, a prótese tem uma vida útil mais crítica. Tudo na vida da gente tem um período e você tem que ter uma manutenção, né? Exato. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua participação. E você quer deixar algum recado sobre esse assunto, pros nossos telespectadores? Sim, eu diria que a todos aqueles que precisam de procedimentos cirúrgicos relacionados à colocação de implantes, que procurem um especialista e façam o exame clínico necessário pra avaliar se é possível instalar implantes e em que tempo isso deve ser realizado, bem como o tempo pra colocação da prótese, que ao fim é aquilo que também interessa muito ao paciente. Sem dúvida. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. E aí Obrigado.